Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini Desbloqueado Branco Samsung Galaxy S3 Mini tem tudo o que você deseja em um smartphone compacto e com design elegante. Com o sistema operacional Android 4.1 e processador dual-core de 1GB, o que significa melhor desempenho e funcionalidade. O Galaxy S3 Mini é compacto e oferece segurança e conforto ao usar o celular com apenas uma das mãos. Com uma câmera de 5 megapixels, você vai tirar fotos incríveis para poder compartilhar diretamente em suas redes sociais. Com sua memória interna de 8GB, você terá muito mais espaço para salvar seus arquivos sem preocupação. Este aparelho conta ainda com o recurso SmartStay, que mantém a tela ativada enquanto o usuário estiver olhando para ela. Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini Desbloqueado Branco Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.